Ninguém esperava uma tempestade tão forte. É muito perigoso velejar de volta à Terra devido às ondas altas e ventos. Mas de repente, você percebe uma pequena ilha verde nas proximidades. Você e seu amigo estão a cerca de 40 quilômetros da costa do Brasil, pescando, e não notaram as nuvens negras que escureciam o céu azul. Vocês estão se aproximando da ilha desconhecida e veem um barco da guarda costeira logo atrás. As pessoas estão gritando algo, mas não dá para entender as palavras devido aos trovões. Eles dizem que devemos ficar longe daquela ilha, diz seu amigo. Apesar do aviso, você ainda navega para lá, pois não vê a outra opção. Ao redor da ilha, nota pedras afiadas saindo da água como facas no escuro. Agora você percebe o que a guarda costeira estava alertando, mas é tarde demais. Seu barco bate em uma rocha. O fundo é perfurado e a embarcação começa a afundar. A chuva e o vento estão cada vez mais fortes. Vocês dois caem no mar e veem a escuridão. Você acorda de manhã com o sol escaldante e a boca seca. Seu amigo e o barco naufragado estão por perto. Parece que você terá que esperar pelos socorristas. Agora, à luz do dia, é possível ver o quão perigosa é a costa da ilha. Está cercada por rochas e você tem sorte de ter sobrevivido. Sair daqui vai ser difícil. Você e seu companheiro decidem procurar cocos e bananas. Seu amigo vai até os destroços e pega um saco de remédios. Então, vocês dois saem da praia de areia e entram na selva densa. Alguns passos depois, ouve-se um assobio estranho. Você vê seu amigo. Seus olhos estão horrorizados. Arrepios percorrem sua coluna. Você sente algo vivo rastejando sobre seus pés. São muitos. Você olha para baixo e percebe cobras rastejantes. Existem dezenas delas. Elas envolvem suas pernas, entram em árvores, estão por toda parte. Não se mexa, seu amigo diz. Acho que sim onde estamos. Você quer perguntar a ele, mas o medo tira sua voz. Ele lê no seu rosto e responde a pergunta. Estamos em um dos lugares mais perigosos da Terra. A Ilha da Queimada Grande, ou Ilha das Cobras. Estas não são apenas algumas cobras comuns. Se trata da Jararaca Ilhoa, um dos répteis mais venenosos do mundo. Você não a encontrará em nenhum outro lugar do planeta, exceto nesta Terra. Elas evoluíram aqui naturalmente, sem a intervenção de outras espécies de cobras. Seu veneno se tornou cinco vezes mais forte que o de víboras comuns. Elas são praticamente os únicos donos desta ilha. Em nenhum outro lugar do mundo, você encontrará tamanha concentração de répteis rastejantes e um pedaço de terra tão pequeno. E agora, elas estão felizes por terem encontrado dois grandes almoços. Há poucas chances de sobrevivência, mas você vai tentar. A primeira coisa que precisa fazer é sair do seu estado de pânico e encontrar uma vara grossa. Esta é a sua melhor ferramenta agora. Se você encontrar uma cobra venenosa, o melhor que pode fazer é recuar lentamente. Mas desta vez, elas são muitas. Elas são agressivas e famintas. Junto com seu amigo, você luta contra cobras com um bastão. Mas cada vez chegam mais delas. Uma cai de uma árvore em seu ombro e morde seu pescoço. O veneno instantaneamente entra em sua corrente sanguínea e afeta seus músculos. Parece que seu corpo está derretendo. Fica difícil se mover e seu pescoço incha. Seu amigo o carrega para dentro da selva. Aqui, entre as árvores, você nota um antigo farol. Sim, este edifício realmente se destaca aqui. Uma vez por ano, a guarda costeira o visita. Seu amigo arromba a porta e o coloca no chão. Você tem medo de não conseguir sobreviver à picada. Felizmente, seu amigo é médico. Ele injeta o remédio necessário e salva a sua vida. Você tem alguns minutos para descansar antes que surja mais perigo. Seu amigo lhe diz que cobras sui generis apareceram aqui há milhares de anos. Essa ilha era parte do continente brasileiro há muito tempo, mas inundações maciças a separaram do continente. Essa parte de terra foi separada de todo o mundo, o que ajudou na formação de um ecossistema único. As víboras que viviam aqui evoluíram para Jarará-Casilhoa. Elas rapidamente se tornaram os principais habitantes da ilha e destruíram todos os outros animais. Mas como conseguiram sobreviver sem comida, isoladas do mundo inteiro? Elas fizeram isso graças à natureza e à evolução. Essa ilha é um ponto de passagem para muitas aves. Elas param aqui para descansar durante seus longos voos. Esses pássaros se tornam o banquete das cobras. Anteriormente, uma picada de cobra quase não prejudicava os pássaros. Eles ficavam assustados e voavam para longe, deixando a cobra sem comida. Mas ao longo dos anos de evolução, as donas da ilha desenvolveram um veneno tão potente que uma picada é suficiente para um pássaro nunca mais alçar voo. Há também uma lenda de que um pirata escondeu tesouros aqui muito tempo atrás. E para que ninguém jamais o encontrasse, ele trouxe cobras para guardar seu ouro. Claro, não há baús com moedas aqui, mas a ilha é atraente para os piratas modernos até hoje. As jararacas e lhoas são uma mercadoria cara. Então pessoas más costumam visitar esse lugar para caçar os répteis. É por isso que a guarda costeira está sempre de plantão na ilha. As pessoas estão proibidas de visitar este lugar. E mesmo que alguém consiga passar pelos guardas, terá que enfrentar as rochas. Apenas biólogos e cientistas têm permissão para estudar a fauna local. Uma condição necessária para uma visita é a presença de um médico na equipe, para que seja possível salvar quem for picado por alguma cobra. Então, temos piratas e hordas de cobras venenosas. Mas há outra coisa que deixa essa ilha ainda pior. Neste momento, você ouve um farfalhar por todo o prédio. Milhares de patinhas estão batendo nas paredes e no chão. Você olha ao redor e vê um monte de baratas gigantes. Algumas delas têm o tamanho da metade da palma da sua mão. Elas rastejam sob suas roupas. Você e seu amigo gritam de medo e saem correndo do farol. Rapidamente, você chega à margem e cai na água. Parece que não há uma única barata sob sua camisa. Mas isso não é tudo. Você ouve um zumbido estranho. Olha ao redor e vê uma nuvem escura de besouros voadores se formando no céu. São gafanhotos. Milhares de insetos voadores estão vindo em sua direção. Para evitar uma colisão, você mergulha na água e espera a nuvem passar. Você sobe à superfície e vai para a costa. Felizmente, quase não há cobras aqui. Você e seu amigo têm medo de se aproximar da selva e esperam várias horas até que os socorristas cheguem. Você pinta nervosamente um padrão na areia e faz uma promessa de que nunca mais voltará a este lugar. Finalmente, você vê o barco salva-vidas. Tenta dizer a eles que chegou aqui por acidente. Eles acreditam em você e o tiram da ilha. Enquanto navega, você pensa no que aconteceria se muitas cobras venenosas aparecessem em uma vila ou pequena cidade. É difícil imaginar que tipos de problemas as pessoas enfrentariam. Mas, na verdade, não há necessidade de imaginar nada. Há um lugar no planeta onde os moradores vivem ao lado de cobras venenosas. Mas isso não cria nenhum caos. Os humanos podem viver em paz e harmonia com os répteis naquela aldeia. Bem-vindo à vila de Shatpal, na Índia. Esse lugar tem uma população de cerca de 2.600 habitantes e está localizado na selva. É quente aqui. Os moradores são amigáveis e receptivos. Se você entrar em uma das casas, verá algo inacreditável. A cobra real, cujo veneno é um dos mais perigosos do mundo, rasteja calmamente pelos móveis e come ovos e carne dados pelas pessoas. Há até um cantinho especial para o réptil relaxar do sol escaldante, beber água e fazer um lanche. As pessoas tratam as cobras como se fossem animais de estimação. Na aldeia, cobras estão por toda parte. Elas entram em casas e escolas, rastejam pelas ruas e fazem companhia durante o jantar. Os moradores as consideram residentes de pleno direito. Eles as adoram. As cobras também estão acostumadas com as pessoas e não as veem como um perigo. O mais legal é que nunca houve um caso trágico na vila em decorrência de uma mordida venenosa. Não há nenhum outro lugar no mundo onde najas vivam em tanta harmonia com os humanos.